Mas eu me engano, me desespero, porque te amo, porque te quero, é a minha vida, é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro, sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro, é a minha vida, é só pensar em você Quatro e meia da tarde eu vou trocar esse cartão JSK, milários Tô entrando, quase tem que sair da faixa dele, olha as tramas com os aeróis A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL